O que será que tá acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja me aprontando E eu aqui me acabando Saudade de você O que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você, você nem liga Se não atende, então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Não pode ser Tô de cabeça puta Não passa do amor um jogo Faz de conta Eu quero dar a mãozinha pra cima, pega Por que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você, você nem liga Se não atende, então me desespero Se não atende, então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Não, não pode ser Não, não pode ser Não, não pode ser Vamos lá Não passa do amor um jogo Se faz de conta Não, não pode ser 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 Não, não pode ser